Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Eu sou a Cris, esse é o Fox Taroy Oráculos, hoje trazendo uma leitura especial para você, meu amigo, minha amiga de Escorpião. Olá, Escorpião! Como que você está? Muito obrigada para você que já é inscrito no canal, quem não é inscrito. Eu peço a gentileza, né? Coração aí de você, para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhe, né? Se está ressoando com o seu momento. Convido também você aí a se conectar com a sua força interior, trazer sua intenção para a mesa. E agora, vou pedindo licença à sua egrégora de luz. Vou me conectando aqui com a minha egrégora de luz e vamos ver qual que é a mensagem, Tarô, o que vem para os próximos sete dias aqui na vida do meu amigo, da minha amiga de Escorpião. Vamos lá, me conecto aqui também com os quatro elementos da natureza. E vamos lá então, vamos ver o que que o Tarô vai trazer aqui a energia do momento, primeiramente. Tarô, por favor. Energia do momento. Tarô, qual é a energia do momento, minha amiga de Escorpião? Cavaleiro de Paus, é um movimento apaixonante chegando na sua vida, cheio de vigor, cheio de conexão espiritual. Eu vejo que é um novo amanhecer, que é um novo sol na sua vida. Aqui, vamos lá. Caiu assim, né? Imperador. Nossa, que energia é essa, né, Escorpião? E a Lua? Dois arcanos maiores. Vou pegar mais um aqui só para me tirar a teima aqui. O sol é escorpião. Então, é o tempo de... Oito de Paus. Ficou no passado. E vejo, deixa eu só arrumar a luz aqui. Eu vejo que você, Escorpião, está passando por um período agora, que está nesse movimento, está vindo nesse movimento muito forte, um movimento apaixonante para a sua vida, onde você vê que você é um imperador. Onde você se conecta com a força de um imperador. Você consegue se ver um imperador. Quem é o imperador? O imperador é aquela pessoa que traz o arquétipo dos quatro reis, né? Uma pessoa de poder, uma pessoa empreendedora, uma pessoa visionária, uma pessoa que se esforça, batalha, uma pessoa que faz as coisas sempre pelo bem comum, pelo bem das pessoas que estão sempre pensando no bem do coletivo, as pessoas que estão ao seu redor, sua família, ou quem aí você considera como família. Eu vejo aqui que, como você está com uma esperteza, assim como um lobo que caminha na noite sozinho, mas você tem uma lobo, tua visão, eu ia falar binocular, alguma coisa assim, a visão do lobo. Sabe que o lobo, ele anda no meio da mata de noite, e o olho dele, ele consegue ver muito mais apurado que o olho de uma pessoa normal, tá? É como se você fosse aqui muito protegido, muito guiado. É como ter uma espiritualidade forte atrás de você, te protegendo, te guiando. Pra muitos aqui, você fez algo aí, ou você fez novena, ou você fez meditação, ou você fez mandinga, não sei o que você fez aí, mas o que você fez, se você manipulou algum tipo de energia, se você rezou, o que você fez deu certo, tá? Tem um sol vindo pra sua vida, muito brilhante, muita luz, é muito reconhecimento, é felicidade, é sucesso chegando. É como se você saísse dessa fase da lua e fosse pro sol, entende? E esse movimento de mudança é muito rápido, porque você tava aqui, né, escorpião? Você tava aqui nessa energia aqui do nobre de copas, com insônia, pensando muito na vida, sabe? Vendo as coisas, às vezes não tava ressoando conforme você queria, você tava muito preocupado, uma sobrecarga. E pra muitos aqui, essa sobrecarga veio muito de uma instituição, né? O Papa, ele fala de um templo, uma instituição, algo assim, nesse sentido. Eu vejo que pra muitos aqui, posso estar falando que pode ser até questões, assim, ou de parceria trabalhista, ou de parcerias, assim, de relacionamento mesmo. Posso estar falando até de divórcio, alguma coisa assim. Duas forças que se cruzaram e você estava lutando por esse equilíbrio, por esse equilíbrio, por essa harmonia, por uma harmonia, um equilíbrio. Porque você tava sentindo que o fardo tava pesado, você tava cansado desse fardo. E você decidiu aqui se jogar no novo, e foi se jogar no novo, você reconheceu o seu poder. Você reconheceu aqui a sua beleza, o seu empoderamento, a sua luz, né? Você tá chamando muita atenção, muita atenção. Eu vejo aqui, ó, que é como se você estivesse agora meio que querendo cortar o que não tá mais reverberando na sua energia, tá, escorpião? Com o movimento do Cavaleiro de Paus e o Cavaleiro de Ouros, eu vejo que essa notícia, essa ação que chega aqui na sua vida, que vai te deixar muito apaixonado, eu vejo que é até uma paixão mesmo, tá? Aposto a falar de paixão chegando na sua vida, vai te deixar, assim, num patamar de poder muito iluminado. Pra quem aqui não é paixão, não é relacionamento, eu vejo que é um reconhecimento que vem pra você, tá? Um brilho, um sucesso que tá chegando aqui na sua vida. Pra você que talvez estava aí buscando a iluminação nesse caminho, você veio num período de trevas, né, na sua vida. O sol e a lua, a gente pode também tá falando que é a parceria perfeita, tá? É como se fosse o seu oposto complementar aqui, que você possa tá encontrando nesses próximos sete dias. Posso tá falando de uma parceria financeira? Posso tá falando, posso tá falando de uma parceria, assim, corporativa? Posso tá falando. Ou você encontra aquele, sei lá, você gosta de correr, e aí você encontra uma amiga, um amigo que também gosta de correr, e aí vocês fazem esse esporte junto. Ou pode ser trilha, trilha noturna. Você pode conhecer essa pessoa no meio de uma trilha noturna que você possa estar fazendo. Algum exercício, sabe? Eu vejo que com a conexão aqui desse sol tá muito bonito. Ó, tem luz aqui, luz, luz, luz. É como se você vai dormir de um jeito amanhã e ser de um outro jeito muito mais iluminado. Se esse imperador tá vindo aqui pra trazer uma cura pra você, juntamente com esse sol, a cura vem quando você estiver dormindo. Você vai acordar um dia de manhã e você vai falar assim, Gente, o que que aconteceu? Sabe? Parece que você vai... Vai tá olhando, assim, a sua família, admirando. Você vai ver, assim, caramba! Como eu sou abençoado. Aqui a gente já tem uma página de espadas. Que seja, tá trazendo aqui uma ideia nova. Olha só como que você vai se jogar na ideia. Né? Não é a energia do louco se jogar na ideia aqui, ó. Confiar nas suas ideias e seguir. Parece que você tem um conhecimento aqui. Um conhecimento bacana. É, mas aí o quatro de copas, né, escorpião? Mas tem algo ainda que faz você ainda ficar nostálgico, pensativo aqui no passado. Por quê, escorpião? O que que você tá pensando tanto no passado? Olha, você é um imperador. Talvez esse se libertar do passado aqui, tá certo. É um conflito mental. Você vai ter que se internalizar, meditar. Se achar o merecedor. Você é a merecedora dessa bênção que tá vindo aqui na sua vida. É uma bênção. É uma comunicação muito boa. Uma comunicação que tá trazendo aqui, ó. Olha aqui, ó. O Eremita. Virou, mas virou porque caiu da minha mão. O Eremita com o Ai de Espadas. É uma ideia nova que você cria. Fundo do copo. Seis de copos. Tá bom. Tá bom. É como assim, essa ideia que você cria da sua cabeça, você sabe onde você quer chegar. Tá? Mas você sabe que você tem que percorrer um caminho pra chegar lá. Esse é algo bom que chegou aqui na sua vida. Uma notícia boa que vai chegar, te alegrar, te energizar e tal. E você vai, com essa comunicação ainda, você vai ficar pensativo. Vai vir algum tipo de conflito. Mas é na meditação, quando você internaliza isso dentro de você, que você consegue achar a solução. Você vai precisar meditar. Porque é na meditação que essa ideia vem. É na meditação que você consegue digerir essa comunicação e criar um projeto, uma ideia, uma ação muito bacana. Que você sabe que vai ter um pouco de esforço, mas vai ser com muito amor, com muita alegria no coração. Olha a sua cara de feliz aqui, escorpião. É a sua mente que cura. É a sua mente que restaura. É a sua mente que ilumina. Todas as escadarias aqui da sua alma. Todas as escadarias aqui do teu ser. Você nunca tá sozinho, escorpião. Você tem um amigo fiel e companheiro aqui com você, que tá desde sempre com você. Desde quando você era criança. Posso estar falando aqui que é um anjo da guarda, um mentor, um guia. Que você tem muito forte aqui, desde quando você era criança. Você cresceu e essa pessoa tá sempre junto com você. Posso estar falando também de amigo de infância. Uma pessoa que você pode contar. Ou uma pessoa de longa data, que tá sempre junto com você do teu lado. E você sempre pode contar com ela. Essa pessoa é fiel, é leal, é amiga, é companheira. Tá sempre junto com você. Posso estar falando aqui que esse é o seu marido ou sua esposa, tá? Posso estar falando que é essa pessoa que você sempre pode contar com ela. E essa pessoa te ama muito. Essa pessoa, ela gosta de fazer homenagem. Ela gosta de se comunicar com você. Eu vejo aqui que ela pode estar comprando um cartãozinho presente aí pra você. Alguma coisa, alguma comunicação, papel que vem aí pra você, tá? Que vai fazer você aqui melhorar a sua administração. Ou vocês juntos vão pensar aqui numa forma de reorganizar as finanças, os investimentos. Pra quem eu tô falando aqui que é relacionamento, né? Que essa pessoa aqui muito fiel e amiga até é relacionamento. Sua intuição vai estar mais aflorada que nunca nos próximos sete dias, tá, escorpião? Então, aqui vem uma conexão muito forte aqui, ó. Tua intuição, assim, vai estar a mil. Você vai ver como se fosse um farolete de luz, assim, no meio da tua testa, saindo aqui com a tua intuição. Muito, tá? Vai estar pegando fogo. Muitas ideias. Você vai estar olhando lá longe. Lá longe. Muitos até vão sentir um pouco de dor de cabeça, tá? Mas vai dar bom aqui a ideia que vocês fazem com as suas mãos, né? Algo que vocês vão fazer. Muitos aqui eu tô falando de atividade econômica, financeira. Desse movimento, dessa paixão nova. Parece que você vai se apaixonar por algo que você vai fazer, que você vai trabalhar. Pode ser até artesanato. Quem tá querendo fazer algum tipo de artesanato, pintar tela, alguma coisa assim. Uau, bacana, hein, babado. Eu acredito que... Eu mereço um... Essa leitura merece um like até agora, né, escorpião? Merece ou não merece? Deixa um like aqui pra nós. Já comenta aqui o que você tá achando dessa leitura. Gente, esse sol tá me chamando muito a atenção. É um amanhecer. Você vai querer amanhecer mais lindo da praia? Que você tá andando de manhã na praia e você vê o sol nascendo? É mais ou menos assim que a sua vida vai chegar, vai começar, vai amanhecer nos próximos sete dias, tá? É como se fosse um amanhecer pra sua vida. Um energizar, um revigorar as energias. Nossa, muito bonita. Vamos lá, Leonoran. Isso pra nós aqui. Se tem mais alguma coisa que vai vir pros próximos sete dias aqui pro meu amigo, minha amiga de escorpião. Vamos lá? Vai lá se ganha isso pra nós. Hum, é encontro. Hum, em cima do cabaleiro de paus. Um, isso pode ser que talvez seja um encontro apaixonante. Um encontro energizante. Um encontro com química. Ou pode ser o encontro aí. Posso até estar falando assim, ah, é um encontro profissional. É, vou fazer uma entrevista de emprego. Você vai, você vai radiante. Você vai ficar muito feliz. Tá? Você vai ficar muito feliz. É como se você estivesse esperando por esse momento. esperando por esse encontro. Então, se for uma entrevista de emprego, você vai ter concorrência, tá? Se for uma entrevista de emprego. Se for um amor novo, é como tivesse aí alguém de olho nesse encontro. Tem um movimento rápido pra essa ação. Pra esse projeto. Movimento rápido. Clarifica, quem são essas mulheres? Novidades. Se você é uma parte aqui bem específica. Se você é mulher e sente atração romântica por mulher, tem uma mulher te olhando já, tá? Tem uma morena. Ela tá de olho em você. Ou vice-versa. Ela tá de olho em você. Ela pensa em fazer um movimento e vem até você. Movimento de fidelidade. Amigo fiel. Pode ser. Se você for se ressoar pra quem tá procurando emprego. Bem forte aqui procurando emprego. Me parece que tem uma pessoa que tá de olho em você, tá? Tá de olho no teu LinkedIn. Tá de olho na tua... Ou tá com teu currículo na mão, tá? E ela vai trazer uma notícia muito boa pra você, tá? Vai fazer um movimento até você trazendo uma notícia muito boa. Se você tá em dúvida aí que você tem duas pessoas, uma pessoa, você acha que ela é mais fiel pra você, ela é mais companheira, mas a outra é mais... mais talentosa, é mais bonita. Você tá na dúvida aí, né? Tá entre a cruz e a espada. Tá, mas vem uma comunicação. Essa comunicação é pra quê? Essa comunicação... Pode ser de alguém do passado, que vai vir aí pra tomar uma ação também. O que é mais? O que é mais? Só mais um. Duas. Olha, que vai te trazer parcerias com prosperidade num novo ciclo. Scorpion, você tem duas opções, tá? Você tem duas opções vindo pra sua vida. Tem duas pessoas diferentes, opostas, de certa maneira, que estão aqui de olho em você. Se você tá procurando emprego, Ai, Cris, eu tô muito bem, obrigada na minha parte amorosa. Isso aqui tá me ressoando mais com a minha parte profissional. Então, é como se alguém tivesse de olho aí, que vai fazer uma comunicação até você, trazendo novidades. Tá de olho no teu LinkedIn, tá de olho aí no teu currículo, tá com teu currículo na mão, alguma coisa assim. Vai vir duas, inclusive, oportunidades, né? Uma vai, inclusive, insistir em você. Mas, eu vejo aqui que você vai escolher uma parceria, e essa parceria que você escolher, ela vai te trazer muita prosperidade e abundância. Talvez você vai precisar fazer uma mudança, tá, Scorpion? Talvez você tá achando que essa pessoa vem daqui, que essa parceria vem daqui, mas essa parceria pode estar vindo de longe. Mas, essa mudança vai ser bom, porque vai te tirar, parece que você tá num desgaste aí, ó. Vai finalizar um desgaste na sua vida, uma coisa que você tá passando aí no seu momento, que tá te trazendo um pouco de sofrimento, sabe? Um pouco de escassez. Isso aqui finda. E você abre um novo processo, um novo processo, um novo capítulo, uma nova história na sua vida, com mais estrutura, com mais estrutura, reconhecimento e soluções. Algo que você vai amar, o que você faz. Vai te elevar, tá? E as pessoas vão te reconhecer, estão te olhando, inclusive, tá? Vem uma clarificação ali, vem uma transmutação, vem cura pra sua vida. Uau, Scorpion! Bom, essa é a energia que eu tenho pra você. Vamos tirar um aconselhamento final aqui, uma afirmação final, que vai ser intuitivamente traduzida. Vamos lá. Um cartinho, por favor. Vamos lá. Vamos ver. Equilíbrio. Olha que legal. Eu encontro equilíbrio entre cada esfera da minha vida. Eu sou o mestre da minha vida diária. Eu faço tempo pra nutrir o meu espiritual e o meu físico. Eu trago amor para o meu mundo, preenchendo-me as necessidades do meu corpo e da minha alma. Olha que lindo! Eu encontro equilíbrio entre cada esfera da minha vida. Viu, Scorpion? Equilíbrio. Equilíbrio. Que bacana! Bom, essa é a mensagem que eu trouxe pra você hoje, que nós tínhamos pra trazer pra você hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada do fundo do meu coração por você estar aqui comigo. Eu sou a Cris. Esse é o Fox Zero e Oráculos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!